Beleza, rapaziada? Como é que tá? Bruno Naer novamente, mais um vídeo, mais um farol aqui pra gente trabalhar. Antes de eu iniciar a falar do farol, eu quero agradecer inicialmente o Robson, aí do Shopping das Vans, Guarulhos. Ele não me conhece, conhece meu trabalho, me indicou pro Jaime, esse farol aqui é do Jaime, ele veio fazer a manutenção aqui. Então eu agradeço de coração a indicação, comentar do meu serviço, sinal que o pessoal tá gostando, sinal que tá fluindo, que eu tô ajudando. A ideia de fazer tudo isso é realmente colaborar, pra galera ter o seu farol que seja original, mas show de bola, ou que seja personalizado, a gosto do freguiço. Beleza? Obrigadão aí, pessoal, obrigado mesmo, de coração. Vamos aqui agora pro farol do Jaime, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver? Então tá aqui, pessoal, vai ser feita a troca da lente, vou colocar uma lente nova, vai colocar a barra de LED, né, por cima aqui assim. Será feita a máscara negra, e uma coisa que tá acontecendo com o farol aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? É muita infiltração. Vou virar aqui um pouquinho, vocês vão ver a água lá dentro do farol. Olha lá, ó. Então ele tá com bastante infiltração, tá vindo pelas tampas traseiras aqui, ou pela lente, a gente vai tentar descobrir e sanar esse problema. Com a infiltração, tá, o que acontece que o pessoal tem que tentar resolver. Amarela rápido a lente, o cromo vai descascando tudo, estraga o foco, porque ele vai oxidando, vai enferrujando, entendeu? Então, começou a dar infiltração, tem que tentar descobrir, fazer alguma coisa pra poder resolver, ou manutenção. Manutenção de alguma forma, que se não for comigo, com alguém que faça, tá? Senão vocês vão perder o farol. Ele começa a estragar aqui, ó, tá vendo? Vai comendo o cromo, então vocês perdem toda a função e beleza do farol. Fechou? Vamos lá, valeu! E aí, galera, o farol pronto, troca da lente. Máscara negra, aplicou a barra de LED nos dois faróis. Esse aqui era o farol que tinha mais a infiltração, fiz a limpeza, mas tá vendo que não ficou um cromo bem limpo. Aquele lá já ficou bem melhor, tá? Vou mostrar agora pra vocês a cendela. Barra de LED, pingo, e as lâmpadas originais que estavam no farol. E agora eu vou acender o pista pra vocês verem aqui, ó. Beleza? E aí, Jaim, beleza, cara? Beleza. O que você achou do farol? Show de bola. Gostou? Eu recomendo. É? Ficou melhor ou pior que a expectativa? Oh, 100%. Da hora. É isso aí. Quem que indicou? O Robson, Shopping das Vans. Valeu! O Robson, Shopping das Vans.